Loja de doces da Moranguinho Smoothie de frutas silvestres Smoothies são deliciosos e saudáveis Vamos fazer um com seus ingredientes prediletos Primeiro adicione alguns cubos de gelo Isso vai fazer que a bebida fique fresca Agora escolha o primeiro ingrediente A tia em pedaços menores para acrescentar a mistura Você pode acrescentar mais alguns ingredientes se desejar Se tiver terminado, toque na seta para ir para a próxima etapa E aí Legenda Adriana Zanotto Acrescente outros ingredientes para fazer esse smoothie mais a seu gosto. Leve ao liquidificador para adicioná-lo à mistura. Incline para derramar no liquidificador. Acrescente um pouco de líquido antes de bater. Você pode escolher entre leite, leite de amêndoas ou água. Continue misturando até estar bom e uniforme. Excelente trabalho! Agora escolha seu copo preferido. Estamos quase terminando. Acrescente um pouco de chantilly. O que é isso? Música Ai, confeitos são tão bonitos! Vamos colocar alguns em nossa sobremesa. Use seus dedos para espalhá-los. Música Agora você pode adicionar as coberturas e frutas. Você pode movê-las, mudar seu tamanho e transformá-las de acordo com sua vontade. Música 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 Hora de decorar! Confira as figuras de todos os meus amigos! Música 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 Tchau, tchau.